Fala galera que só come Beirute e gosta de mamute, aqui é o seguinte galera, estamos de volta para mais um vídeo de Jurassic World League Game num vídeo especial, estou falando muito rápido porque galera é um momento inacreditável, unbelievable, secret in the world, galera é o seguinte, estamos aqui para anunciar uma grande novidade a vocês, na nossa série, uma coisa que eu queria há muito tempo, que é pegar o mamute né minha gente, e colocar ele no level 20, não sei porque eu fiz todo esse drama, porque não sei porque eu fiz todo esse drama, meu título já está dizendo, mamute no level 20, é galera, é galera, é galera, eu já sou vidente do passado, do futuro e do presente, então é o seguinte, estou falando nada com nada, estou doidão, porque eu estou feliz, vamos colocar aquele no 10, opa deixa eu alimentar ele, olha que bicho maravilhoso que é o mamute, o bichão danado hein, o bichão da, meu Deus que magnífico, vamos ver quanto ele gasta, 70 mais 47, meu dinheiro está acabando hein, gastei um monte lá no evento VIP exclusivo, que eu acabei perdendo, mas não tem problema, beleza, dei uma avançada aqui, o vídeo vai ser curto tá gente, porque não tem muito o que fazer na série, eu vou começar os híbridos daqui a pouco, mas eu quero fazer eles em vídeos separados, para não ter que ficar muito desorganizado no canal, caramba, level 11, 1, 9, 3, 2, 4, 4, 6, caraca mano, olha, será que aquele tanto de comida vai dar? Acho que vai dar sim, olha a cor dele, já ficou mais bonita, caraca, ficou bonito, olha lá que bonito que ele ficou, sério, que ele ficou com 2, 553 por 590, nossa mano, venho no mercado aqui, se eu quiser eu compro outro, mas não vou comprar não, porque eu tenho que gastar meu DNA para os, os, os híbridos, exato galera, Ah, deixa eu coletar a moeda aqui, já aproveitar esse vídeo que é bem curto tá gente, bem curtão, level 20 aí do nosso mamutão, é o seguinte minha gente, estamos parados nessa missão chata pra caramba, 40 mil, nossa, falta muito ainda ó, nossa, eu acabei clicando agora há pouco, e agora ferrou demais, beleza, não tem muito mais o que fazer, acabei coletando todo mundo aqui, vamos então, obter dinossauros, Ah, vamos dar uma olhada, ah, já sei o que eu vou fazer, vou adiantar o Dimetrodon, onde que eu deixei o Dimetrodon? Agora que ferrou, porque eu não sei onde eu coloquei o Dimetrodon, nossa, onde eu coloquei o Dimetrodon? Galera, estou paralisado, achei Dimetrodon, seu safadinho, beleza, vamos comprar um, tá, e a gente vai obter mais um, peraí, é, Dimetrodon, Dimetrodon, cadê você? Acabei de pegar ele e esqueci onde eu coloquei, ah, beleza, ele é um que eu não consigo raciocinar, beleza, já vou adiantar dois aqui, porque galera, porque o Dimetrodon, ele acaba fazendo um novo Dino, é, um novo híbrido muito forte, e precisa do Dimetrodon pra fazer ele, porque o Dimetrodon é lendário, né, e tem o Ostrafe, que a gente tem que colocar no 40, e o Sushomimo, então os dois já estão pertos por causa disso, beleza, quem que é esse aqui, ah, Monolofossauro, nem, nossa, nem mexi com ele, ah, o Prionossus também, Então a gente vai gastar muito DNA, vocês viram só? Então eu acho melhor nós gastarmos primeiro com algum Dino que nós vamos ter aí, é, híbrido, e depois a gente vai gastar só com os dinossauros, ah, como eu posso dizer, com os dinossauros lendários para se fazer os melhores híbridos possíveis, entendeu? O Alanka é o Alangassauro, né, mas o Alangassauro com o Alanka dá o Alangassauro, beleza, então, galera, o vídeo é curto pra caramba, eu só queria anunciar pra vocês aí o nosso mamute, deixa eu lá mostrar ele de novo, poxa, Piu, o vídeo é do mamute, você não mostra ele? Olha que bicho maravilhoso que é o mamute, olha o cenário também, preste bem atenção também no cenário em volta, a cúpula, tá vendo? É, tem neve e tudo mais, ô, bichão bonito demais, mas é isso aí, galera, espero vocês no próximo vídeo de Jurassic World of the Game com aquele like favorito, que só vocês sabem, hein, um grande abraço, ó, tchau! O que?